Apesar de a grande mídia estar falando muito do governo Lula, recentemente a gente está vendo uma fritura ali, porque como vocês sabem, é possível comprar matérias em portais de notícias, inclusive você basicamente manda o material e o portal publica em alguns momentos, as pessoas recebem para isso inclusive, não é algo que é segredo. O governo Lula está sendo agora atacado em alguns ministérios ali, porque o Centrão quer alguns ministérios. Inclusive tem gente que segue aqui o nosso trabalho, dizendo que não, que o Centrão não se interessa nesse ministério, que o Centrão não se interessa naquele ministério, o Centrão se interessa por qualquer ministério que esteja disponível. E aqueles que não estão disponíveis e que eles querem, eles dão um jeito de ficar disponíveis. É evidente que alguns ministérios têm mais ou menos recursos, mas todos são de interesse deles. Mas eu quero falar aqui hoje sobre o projeto que foi aprovado, inclusive que teve a relatoria do Guilherme Boulos ali, o retorno do PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, que foi inserido nesse programa aí, nesse PL, o projeto do Guilherme Boulos da Cozinha Solidária, inclusive com o apoio do governo federal. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque em um país onde muita gente passa fome, esse projeto pode ser revolucionário. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, e seja membro do canal Apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal Apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix, Pix do canal EES, que está aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse projeto importante aqui, que foi aprovado em julho ainda, agora em julho, no dia 7 de julho, na Câmara dos Deputados e no dia 12, no Senado Federal, e que foi sancionado pelo presidente Lula, publicado aqui na revista Fórum, material assinado aqui pelo Julinho Bittencourt, que institui ali o PL 2920, que coloca em prática o retorno do PAA, que é o Programa de Acquisição de Alimentos, e que dentro do PAA também está ali a Política Nacional de Cozinhas Solidárias, que é um projeto do Guilherme Boulos, que está liderando, inclusive, pesquisas em São Paulo, a gente fez um vídeo aqui mostrando isso para vocês, se não me falha a memória, antes de ontem, nesse canal aqui, e esse é um projeto importante, não só para aquilo que a gente, no campo da esquerda, acredita como uma iniciativa que precisa de esse imediatismo, porque, como diz o próprio Guilherme Boulos aqui, ele rememora uma frase famosa, quem tem fome tem pressa, não pode esperar que as mudanças aconteçam daqui a um ano, dois anos. Enquanto a gente não consegue transformar tudo, neste momento eles precisam estar alimentados. Essa é uma vitória extraordinária do povo brasileiro, para fortalecer o combate à fome em todo o país, diz Guilherme Boulos, que relatou o projeto. Quem tem fome tem pressa, e as cozinhas solidárias serão um instrumento fundamental para garantir a soberania alimentar daqueles que mais precisam. Com a sanção, o projeto permitirá a contratação pública e transparente de organizações da sociedade civil, entidades e associações de bairro para tocar cozinhas solidárias. Elas receberão recursos do governo federal para disponibilizarem as refeições. O projeto permitirá a contratação pública e transparente de organização, essa aqui a parte eu já trouxe, perdão, porque ficou repetido aqui, um trechinho. Eles receberão recursos do governo federal para que as pessoas possam disponibilizar ali a alimentação para a população. O que é que é o programa de aquisição de alimentos, que é o que faz parte ali, que está presente aqui no PL 2920 de 2023, que inclusive como está aqui, nos projetos que o Guilherme Boulos foi relator, está aqui a relatoria dele, certo? Ele foi relator desse projeto, ele tem sido relator de alguns projetos, certo? Inclusive projetos aqui da deputada Erika Wilton, da deputada Leila Barros, enfim. Se tem aqui uma diversidade de participação do Guilherme Boulos em alguns projetos aí como relator, e ele também apresentando projetos. Eu até entrei aqui para acompanhar, Guilherme Boulos tem até o momento 262 projetos de sua autoria apresentados, né? Vamos ver aí quantos vão ser aprovados, a gente sabe que nem todos serão aprovados, porque não dá tempo, são muitos deputados, 513, além dos projetos de senadores e os que vêm do poder executivo também. O programa de aquisição de alimentos, a política nacional de cozinhas solidárias é só um dos inúmeros avanços obtidos com a aprovação do PL 2920 de 2023 e a retomada do programa de aquisição de alimentos, que inclusive vai voltar a comprar produtos ali das pessoas que a gente chama de produtores pequenos, né? Que promove ali o que a gente chama de agricultura familiar, e que havia sido extinto pelo governo Bolsonaro. Além disso, o programa ajudará a reconstruir os estoques públicos da Companhia Nacional de abastecimento, a CNA, que vocês devem lembrar aí que o Bolsonaro desfez os estoques ali e a gente teve esse problema todo em questão de alimentos também aí, por conta do aumento de alguns produtos, porque como não se tem ali, por exemplo, o estoque, não se pode controlar a inflação desses alimentos, por exemplo. No novo PA, também comprará alimentos produzidos por cooperativas, agricultores urbanos e periurbanos, priorizando a aquisição de produtos orgânicos e sustentáveis. E eu vou deixar para vocês aqui, que vocês possam acompanhar tudo isso que a gente falou aqui, porque isso para algumas pessoas pode não ser nada, mas para quem está com fome é um avanço muito grande. Aqui em Sergipe, por exemplo, eu faço parte do núcleo aqui do pessoal em Sergipe, trabalhando com algumas coisas, e inclusive a gente tem algumas ações ali em conjunto com o pessoal do Sergipe Sem Fome, a gente encaminha às vezes algumas doações também para outros projetos sociais, alguns seguidores do canal aqui já colaboram também com a Cozinha Solidária. Aqui em Sergipe é um dos estados que tem a Cozinha Solidária, inclusive aqui em São Cristóvão, que é o quarto município mais antigo, a quarta cidade mais antiga do Brasil, lá a gente tem o projeto do Cozinha Solidária e é importante que a gente tenha um projeto como esse, porque a gente sabe que as transformações elas demoram, elas não acontecem da noite para o dia, elas não acontecem de uma hora para a outra, elas acontecem através da continuidade dos projetos e é possível que a gente veja muito em breve várias outras mudanças acontecendo, como aconteceram nesses últimos seis meses, mas lamentavelmente a gente não vai conseguir acabar com a fome e a pobreza em um dia ou dois, é um projeto que a gente precisa dar seguimento com o máximo de celeridade possível para que isso seja extinguido o quanto antes, tanto a pobreza quanto a fome, mas quando a gente tem iniciativas dessas, por exemplo, em um país que 70 milhões de pessoas estão vivendo a insegurança alimentar, a gente precisa lembrar que já chegou a ser 116 milhões, hoje tem 70 milhões de insegurança alimentar, é importante que esses projetos estejam sendo colocados em prática, que sejam votados e que a gente possa, inclusive, participar diretamente nesses núcleos. Eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha de tudo isso, se você viu isso em outro meio de comunicação, porque lamentavelmente a mídia não está dando isso, com exceção das mídias de esquerda independente, as mídias tradicionais simplesmente estão ignorando. E se puder colaborar com o compartilhamento desse material, compartilha, se inscreva no canal, deixa like, siga aqui nas redes sociais. A gente criou também um canal de cortes, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixo, junto com as fontes, que é o canal de cortes do historiador. E a gente tem a primeira meta com vocês aqui, que é para bater mil inscritos para que o canal seja monetizado também. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.